E aí, gente? Quem me sou lá que sou a canadense preferida? Eu não sabia que tinha tantas versões brasileiras das músicas internacionais. Por exemplo, quando eu fiz a versão Basta Você Me Ligar em Inglês, né? All you gotta do is call me Eu pensei que seria legal fazer uma versão em inglês de um ritmo brasileiro Pensando que não tinha o contrário já, tipo, versão brasileira de música internacional É só depois nos comentários todo mundo Ela fez o contrário, como assim? Que isso que tá acontecendo? Aí eu tô tipo, sério? Mas eu tava pensando, talvez são algumas músicas só Tipo, duas, três Menos de dez versões brasileiras Mas com o tempo, eu percebi que tem tantas versões brasileiras de músicas internacionais Tantas! Tem músicas mais antigas Tem mais recentes, que eu fiquei tão chocada Tipo, é por isso que eu tenho muitas músicas, por exemplo, em forró Que eu escuto muito forró esses dias Que eu tô tipo, hum, parece que eu já ouvi essa música em algum lugar E por que é internacional? Gente, eu acho isso tão legal Aí, gente, nesse vídeo eu vou reagir, né? Eu acho que vai ser músicas um pouco mais antigas Mas é do canal Divas Versões brasileiras de músicas internacionais Eu adoro Vamos ver se eu vou conhecer as músicas internacionais também Vamos Essa sim Versões brasileiras de músicas Maravilhosa. A voz dela é parecida também. Amei essa. Me faz sentir, só não quero te tocar, me faz sonhar, sonhar. E eu quero você, e eu te esqueço, e agora eu me pergunto se eu puder ir para o céu. Você acha que o tempo me levaria? Porque você sabe que eu vou ir a mil milhas. Vai tentar entrar em um cantão. Se não é isso, se não é isso, se não é isso. Oxi, amei. Femme. Amei Stephanie. Eu sou o quê? Gente, eu estou chocada com essa. Eu conheço, é da casinha preta. Eu acho que é a casinha preta, eu acho. É a casinha preta, eu acho. Eu conheço, é da casinha preta. Eu conheço, é da casinha preta. Eu conheço, tem filha preta, eu acho, é da casinha preta. Amo versões. Céline Dion. Ela é daqui em minha província. Quebecoz, Quebec. Céline Dion. Até esqueci a letra B. Mas são boas escolhas, gente. É legal porque eles guardam uma batida bem similar da original. Sabe? No mundo do prazer. O amor e o poder. Gente, esse olhar... O amor e o poder. Ei. Oh, yeah. É seu amor que eu quero. Cássia apressa de novo. É tudo o que quero em mim. É seu amor que eu quero. Gente, eles pegam... Os brasileiros pegam só música em inglês. Não sei isso. Sou curiosa. Para saber se tem outras línguas, sabe? A resposta é aqui, francês. Je le taxi. Ela tem uma voz parecida aqui. Que legal. Amei. Que legal. Cofinha. É... faz sentido de escolher algo que tem coisa parecida, né? Faz sentido. A Shania Twain... Pamuela... Um man in my heart Eu era muito só dela quando eu era criança As músicas dela são... In me Need to marry you Oh, eu amo isso, gente Fazendo minhas versões Amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Gostei, gostei Eu preciso dizer Eu preciso dizer Eu preciso dizer Eu preciso dizer Que legal que tem em português Tá ligado Presta atenção Na minha condição É diferente São muito exigentes Eu gostava tanto de Barbie quando eu era criança Vocês não tem noção Já vou Já vou Já vou Deixa eu me arrumar Já vou Já vou Se eu sentir Bem feitos Estrela Você vai buscar O meu jeito é assim Não reclama Quando... Uh... Gente, amei esse vídeo Então A única música que eu conhecia Em português Foi da Calcinha Preta É... Né... Aquela que eu reconheci As outras não sabia E gente, eu acho que tem ainda mais Tem muitos assim E eu acho muito legal Tem pessoas que vão falar Ah, mas... Né... Não é tão original e tudo Mas gente, eu acho que a música é assim A música Tem pessoas Que vão Se sentir inspirado É... Né... De outros artistas Outras culturas Aí... Por que não fazer versões, né? Na língua Que as pessoas do país Vai entender Por exemplo Quando eu escutava português Antes de aprender Eu não entendia a música Mas... Eu gostava muito de ouvir Então por que não fazer uma versão Para as pessoas Entender a letra E curtir ao mesmo tempo Sabe? Eu gosto muito dessa ideia De versões Eu tenho o link Do meu album aqui Que é pisadinha Em inglês Então... Se vocês Têm interesse A ouvir Se vocês Querem ver também Tem os videoclipes Aqui no YouTube Só pesquisar meu nome Que você vai ver Um beijo para vocês Tchau 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 Tchau